E aí galera do YouTube, aqui é o Henrique do canal Rikinho Games, trazendo mais um vídeo pra vocês. Trago novamente aqui pro canal Mindblocks, galera. Tô trazendo pra vocês uma série de Mindblocks Hardcore, que é uma série que eu queria trazer há muito tempo aqui no canal. Agora eu vou trazer nesse ano de 2023. Desde já, eu quero aqui agradecer a todos os inscritos que me acompanham. Por mais que eu fique muito tempo sem postar vídeo, os inscritos, sempre que eu posto vídeo, comentam aqui nos vídeos. A vocês inscritos da época de 2015, 16, 17, que hoje cresceram. Claro, vocês vão enjoando do jogo, porque eu confesso também, em um certo momento também enjoei do jogo, por falta de atualizações. Mas esse ano é um ano diferente, é o ano que vai sair uma nova atualização de Mindblocks. E vai trazer novidades pra gente, né? Pra gente da comunidade Mindblocks, ok? É claro, o público vai envelhecendo, mas vai surgindo mais pessoas, né? Mais pessoas que vão conhecer o Mindblocks, que vão gostar do Mindblocks. E esse ciclo vai sempre continuar. Hoje eu trago o Mindblocks Hardcore. Pra quem não sabe, o Mindblocks é uma das cópias de Minecraft. É um jogo 2D, cópia do Minecraft. E ele também tem um modo Hardcore. Que é um modo de jogo nível Hard. Se você morrer, você perde seu mundo. Não tem essa de save. No modo Hardcore não existe isso. Se você morrer, você perde todo o seu progresso no jogo. Já queria gravar uma série com esse modo Hardcore no Mindblocks. Justamente pra eu me desafiar. Pra eu ver se eu consigo zerar o jogo. Se eu consigo matar o dragão no modo Hardcore. E a série Mindblocks, ela não acabou. Vamos continuar a fazer vídeos da série Mindblocks. Dito tudo isso que eu falei aqui, vamos lá iniciar. Vou apertar no play. Antes de apertar no play, esqueci. Já deixa seu like aí pra apoiar essa série de Hardcore aqui no Mindblocks. Já deixa seu like aí. Vamos fortalecer a comunidade de Mindblocks aqui no YouTube. E também galera, quem puder apoiar o canal. Tem um botão, um ícone de valeu. Você pode estar apoiando o canal aí. Vai ajudar muito. Você apoia o canal aí. E todo o dinheiro será investido somente pro canal. Pro crescimento do canal. Na questão de estrutura, de mais qualidade. E é isso galera, ok? Tem um botãozinho aí de valeu. Você pode estar aí ajudando com qualquer quantia, viu? Aqui é o mendigo riquinho games. Vamos lá, vamos dar o play. Tô aqui com a textura galera. Aqui é do Cristal MB, se eu não me engano. Vai estar aí na descrição o canal do criador dessa textura aqui. Que é uma textura do Minecraft 1.16, se eu não estiver enganado. Vamos lá criar um novo mundo aqui. E esse novo mundo eu vou colocar Hard. Somente Hard. Talvez Hardcore, né? Beleza, vai ficar mais interessante aqui. A gente vai mudar o modo de jogo pra Hardcore. E eu vou colocar um bônus chat aqui, né? Um baú bônus. Porque eu não sou besta. Beleza, já gerou aqui. Por padrão nessa textura, a skin que a gente tem aqui é a do Steve. Eu vou manter ela. Já nasci aqui perto de uma dungeon aqui, eu acho. Faz tanto tempo que eu não jogo Minecraft que eu esqueci de algumas coisas. Vamos lá ver o que a gente tem nesse baú aqui. Beleza. Aqui no baú veio pra mim um machado, pões, maçã e bambu. Mas não veio uma picareta. Caraca. Vamos quebrar aqui. Hardcore, o objetivo é zerar o game no modo Hardcore sem morrer. Porque se morrer acaba, né? É, realmente. E a gente vai fazer as coisas assim que nem na série Minebrox. Essa cópia de Minecraft possui conquistas. Olha só. Temos aqui todas as conquistas do jogo. Inclusive a de matar o dragão que está aqui, galera. Slayer the Ender Dragon. Dragon, né? São todas as conquistas aqui de Mineblox. Essa pra mim, na minha opinião, é uma das cópias mais completas de Minecraft que tem. Eu sinto que o jogo, em browser, ele está mais otimizado que no desktop. Eu vou pegar mais bambu, que com o bambu eu posso fazer stick, galera, aqui no Mineblox. Beleza? Olha, eu estou numa área até que interessante. Isso aqui é gravel. Eu já vi que aqui tem carvão. Bem aqui, embaixo tem carvão. Então, vou pegar essas terras aqui pra gente poder escalar essas pedras ali e encontrar madeira, né? O recurso primordial pra início de sobrevivência é você encontrar madeira pra poder fazer as ferramentas primárias ali, né? Ferramenta de madeira, ferramenta de pedra, pra depois você poder ir minerar ferro. É assim que funciona. Opa! Estou enferrujado, galera. Rikyongames está enferrujado. Vou dar um pulo aqui. Lembrado ali dos tempos de parkour. Quem é da antiga, está ligado. Beleza. Passei. Certo. Ó, aqui tem mais pedra. Caraca. Eu fui azarado. Tem outro baú ali. Que interessante. Mais uma vez, eu peço o seu like. Vamos lá. A meta pra esse vídeo aqui é de 25 likes, ok? Com 25 likes, eu vou me esforçar pra trazer o segundo episódio de Mineblocks Hardcore. Vamos ver o que tem aqui no baú. Bom, olha só, galera. Temos uma stone, uma picareta. Temos uma picareta de pedra aqui. E a gente também tem mais uma aqui. Eu vou pegar as duas picaretas. Eu vou pegar esse balde. Stone aqui, né? A redstone, vou pegar também. Redstone. Vou pegar também os flints pra poder fazer isqueiro. Acredito que eu preciso agora de pedra. Já que eu tenho aqui uma picareta, vamos pegar pedra. Aí a gente já minera aqui esses carvões que tem aqui. Porque aí dá pra fazer tocha. Lembrando que eu tenho ali bambu. E com o bambu, a gente faz stick aqui no Mineblocks. Olha, tem ferro ali, ó. Já tem ferro ali. E a gente vai pegar. Ah, mas por que eu coloquei essa textura? Porque eu, particularmente, acho muito bonita essa textura aqui que o cristal criou. Gosto muito de utilizar ela. O jogo em si já é muito fiel ao Minecraft. Com essa textura, cara. Você praticamente tá jogando um Minecraft 2D mesmo. Literalmente. Você nem imagina que é o Mineblocks, né? Já peguei aqui alguns ferros, galera. Olha só. Peguei aqui 5 minérios de ferro. Vou colocar aqui na minha hotbar. E tem mais um ferrinho ali, ó. Nesse modo, eu acredito que a gente pode encontrar um bloco bem raro aqui no Mineblocks. Que é o bloco J, galera. Eu já peguei aqui a quantidade que eu acredito que seja necessária aqui pra, no momento, pra pelo menos a gente fazer ali as ferramentas de ferro, né? A gente fazer as ferramentas de ferro. Eu acho que eu vou voltar bem aqui. Aí eu pego aqueles outros carvões. Mas antes, vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que tem pra cá. Tem água. Bastante água, né? Que azar. Tem mais carvão aqui. Então, novamente, nossos objetivos são de concluir tudo isso aqui no modo hardcore. Temos que ter um cuidado a qualquer momento. Cuidado com o Creeper. Cuidado em cair em lugares muito altos. Porque qualquer coisinha acaba o nosso progresso aqui mesmo. Não é possível, né? Que eu não vou sobreviver, pelo menos, nesse vídeo aqui, né? Estamos ainda no básico do básico, galera. Isso aqui é muito básico. Eu acho que nem o Zezinho morreria nesse básico aqui. Mas vamos lá. Pegar mais carvão. Minha preocupação somente é quando chegar a noite com os nossos inimigos aí, na verdade, né? A minha preocupação maior é com nossos inimigos ali. O esqueleto. Eu não digo nem o zumbi, porque ele é muito very easy. Mais ali o esqueleto, né? Com aquela flecha dele ali. E o Creeper. O maldito Creeper. Que a gente mal pode ver os movimentos dele. Eu peguei um mapa relativamente até que interessante, ó. Isso aqui que a gente tem que ter cuidado, ó. Quando for passar, ó. Porque eu não sei a profundidade desse local aqui, ó. Então vamos fazer isso, ó. Vamos lembrar lá do Skyblocks. Ó, galera. Cheguei num ponto que eu queria. Madeira. Essencial aqui. Vamos pegar. E a gente já tá fazendo algumas conquistas bem básicas aí no game. Como pegar madeira, colocar blocos, enfim. Tem maçã aqui. Caraca, que coisa boa. E eu já tô ficando com fome, galera. Aqui, ó. Do lado do meu coração. O meu cursor do mouse não tá aparecendo. Porque eu tiro ele. Aqui no meu gravador eu não deixo ele aparecer. Mas tem aí, ó. Os meus pernis aí de fome aí, né. E eu já tô com fome, cara. Já foram cinco. Cinco pontinho ali. Tá ficando a noite. Um pouco preocupante. Mas eu tenho alimento suficiente. Pelo menos aqui maçã. Essas coisas do tipo eu já tenho o suficiente aqui, ó. Pra mim comer já, já. Vou pegar aqui com mais rapidez. Aí é o seguinte. Eu vi que tem ferro aqui também. E... Caraca, eu já tô com muito fome. Vou comer esse pão aqui. Vou pegar esse ferro e a gente já vai fazer aqui uma fornada, galera. Pra gente ficar protegido de monstros. Pelo menos nessa primeira noite aqui. Em Mine Blocks Hardcore, viu. É totalmente diferente a experiência de você jogar em modo Hardcore. Por quê? Porque todo cuidado é pouco. Você vai ter muito cuidado. Quando for entrar em cavernas. E até mesmo quando ir lá no... No Nether. Aqui, galera. A gente tem a Craft. Pra você que nunca acessou, né. Que nunca jogou Mine Blocks. Essa aqui é a Craft. Que nem no Minecraft, né. Com certeza. Então, se você joga Minecraft. Você vai saber como é que funciona a Craft aqui do Mine Blocks. Pra gente fazer uma Orc Banks, né. A mesa de trabalho. A gente coloca aqui, ó. Quatro. E aí a gente tem uma Craft Table, né. A nossa famosa mesa de trabalho. Com ela aqui, eu posso agora tá fazendo uma Fornalha. Com aquele esquema lá, né. A receita básica aqui, ó. Fornalinha. Com a Fornalha aqui, pego o meu combustível. Coloco aqui. Sim, não vi sentido de eu fazer uma Fornalha agora. Você é doido, né. Então, loucura. Loucura. Mas enfim. Vamos lá. Então, com a Craft Table aqui, eu vou pegar o carvão. E os meus bambus. E fazer 20 tochas. Com 20 tochas, eu acho que dá pra gente se virar por enquanto. Vamos colocá-las aqui, né. Pra facilitar. Eu também vou bloquear aqui a passagem de monstro. Pra não vir pra cá. E vamos deixar assim. Por enquanto, galera. Essa aqui é a nossa toca. No momento, viu. Tem uns ferrinhos aqui. Ah, não, galera. Eu tô muito brisado. Tanto tempo sem gravar vídeo, que eu tô ficando meio esquecido. A Fornalha, o que eu fiz, é... Pra poder fundir ali os ferros, cara. É isso mesmo. A gente precisa derreter esses ferros. E pra isso, a gente precisa da Fornalha. Então, vamos lá. Pega aqui o meu carvão e os meus ferros. Com isso, com 24 ferros, eu já tenho praticamente uma armadura de ferro completa. Mas eu vou fazer a espada de ferro e as ferramentas. Olha só. Olha aí. O problema é isso. Eu tomei uma flechada aí do esqueleto. Eu tenho que fazer, no mínimo, aqui uma espada logo. Com urgência. Uma espada de ferro. Pra eu poder me proteger. Então, vamos fazer aqui a espada de ferro. E... Ok. Certo. Feito isso, dá pra encarar, pô. Dá pra encarar o esqueleto. Eu não tenho medo, não. Cara, são 10 anos. Galera, 10 anos de canal. Fizemos 10 anos de canal recentemente. Eu pretendo elaborar um vídeo especialmente pra esses 10 anos de canal, galera. Dia 22 de janeiro. Fez 10 anos de canal aqui na plataforma. Há 10 anos atrás, eu estava iniciando um vídeo no YouTube de Mineblocks. Caraca, muito louco, velho. Olha, o cara tá ali. Nossa, velho. E não é só um, não, velho. Tem mais de um carinha ali, galera, ó. Eu acho que tem uma danja ali. Opa. Fecha aqui. É... Tem uma danja ali, com certeza. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar ele. Assim. Nós vamos pegar esse cara. Estratégias de quem joga Mineblocks há 10 anos. Beleza. Só é esse carinha aqui. Morre. Pronto. Tá aí. Mais uma conquista. Mateu o esqueleto. Achei que tinha uma danja por aqui. Opa. Morre aí, cara. Vixe, mais um. Vixe, tô morrendo. Olha, eu vi aqui embaixo um Enderman. E o Enderman é muito perigoso. O Enderman a gente não pode brincar com ele, não. Posso brincar com aquele bicho ali, não. Quero nem papo com ele. Pra cá. Vamos pegar meu ferro, que tá aqui. Vamos fazer uma picareta aqui. Eu acho que no momento é só isso mesmo. Vamos fazer só a picareta. Eu não vou fazer armadura agora não, galera. Porque eu tenho pouco recurso. E eu vou tirar aqui a craft. Porque eu não pretendo ficar aqui no subsolo. A gente vai fazer um vídeo especialmente só pra minerar ali. Pra poder ter os recursos mais importantes. Como diamante, né. Mas não é difícil encontrar diamante aqui não, galera. Viu? Não é difícil não. Vamos tentar explorar mais aqui. Vai que a gente encontra dungeons. E aí já facilita a nossa vida demais. Em relação a recursos que a gente precisa, né. Início de gameplay é sempre complicado. Ó. Tem uma ovelha ali. Eu preciso de ovelha. Porém, também tem um creep ali. E eu falei pra vocês que o creep a gente não pode brincar com ele. Não podemos brincar com o creep. Cuidado. Beleza. Aí eu pego aqui, galera. A lã. Morreu. Beleza, esqueleto. É muito perigoso sair à noite. Olha só o velho Wizz aqui. O zumbi. É muito fácil o velho Wizz. O zumbi. O zumbi. O zumbi. Tu mata ele até com a espada de madeira. Caraca, velho. Aqui é muito alto. Tem que ter cuidado. Pô. E vocês perceberam que eu tô enfrentando os caras na noitada mesmo. Doidão mesmo. Sem medo de morrer. Beleza. Pelo menos eu tô fazendo as conquistas aqui, né. De matar os bichos aqui. Eu vou pegar só mais esse pouquinho de madeira aqui. É bom que a gente vai explorando. Pegando recursos. É importante. Pra gente fazer nossa casa. Nos próximos episódios. E aí, zumbi. Morre aí, cara. Aqui tem uma árvore de limão, ó. Um limoeiro aqui, no caso. Vamos pegar esses limões aqui, ó. O legal do Myimbrox é isso. Do nada, tu tem um limoeiro no mundo, entendeu? Tem laranjeira também. Beleza. E aqui a gente tem um deserto. Com cactos. Caraca, mas aqui tem muito. Tem muita coisa alta aqui, cara. Tem que ter cuidado com esses cactos aqui, ó. Tem uma maneira de passar, ó. Sem ser atingido, ó. Você usa a setinha pra baixo. E olha aqui, galera. Mais uma dungeon. E galera, é o seguinte. Vou finalizar o episódio aqui mesmo. Mas antes de finalizar, vou acessar esse baú aí pra gente ver o que tem dentro dele. Antes de finalizar, a gente vai dar uma olhadinha no baú. Deixa só eu pegar esses ferros aqui. A gente não pode deixar passar, não. Porque ferro, por enquanto, é o minério que a gente precisa demais pra fazer armadura de ferro. Pra gente poder progredir e ir lá no subsolo buscar diamante. Essas coisas do tipo. Beleza. Vou comer aqui. E vamos acessar o baú pra gente poder finalizar o episódio de Mineblocks Hardcore. Olha só. O que que temos aqui? Temos o Odd Rock. Essa Odd Rock que eu vou pegar, não me lembro agora pra que é que ela serve. Mas vou pegar. E vamos pegar aqui as nossas redstones também, ó. Redstone é muito importante. É... Isso aqui eu não vou pegar. A Gold Ingot, vou pegar as barras de ouro. E eu vou pegar também esse machado. Vou trocar. Só isso. Só isso. E parece que bem que tem mais baú. Vamos ver. Aqui tem muito. É músico, cara. Isso aqui é muito bom. É. Não tem mais nada pra cá. Pois é, galera. É o seguinte. Então, esse foi o primeiro episódio de Mineblocks Hardcore pra vocês. Ok? Conseguimos sobreviver a primeira noite aqui no jogo com poucos recursos. Ajudou muito a gente encontrar ferro logo de início pra poder enfrentar os monstros. Nesse primeiro episódio. Desde já, eu quero agradecer a todos os inscritos fiéis aqui no canal. Aos mais de 6 mil inscritos que tem aqui. Rumo a 7 mil. Acho difícil a gente chegar nos 7 mil. Até por causa da frequência de vídeos e o YouTube. A gente sabe como é que funciona hoje. É necessário engajamento, né? Ou seja, likes, comentários. Pra ele poder recomendar o vídeo pra outras pessoas. Então, se isso não acontecer, o canal vai se perder na plataforma. A plataforma vai deixando de recomendar ele. E assim vai ficando difícil. Certo? Mas espero, né? Se Deus quiser, a gente chega um dia ali nos 10 mil inscritos. Quem sabe, galera? Então, meu canal fez 10 anos. Estou muito feliz. Esse canal aqui simboliza muita coisa pra mim. Sinceramente mesmo falando. Esse canal é muito importante pra mim. Quase eu perdi ele recentemente, né? Com a invasão hacker. Vocês perceberam. Tanto de vídeos aleatórios. Me preocupou muito porque esse canal, ele monetiza sim, galera. Ganha o dinheiro aqui. Pouco, mas ganha o dinheiro com esse canal. Mas não é isso. Ele é muito importante pra mim porque é um canal que eu criei lá nos meus 15 anos. 14 anos, 15 anos, por aí. Muito gratificante, velho. Saber que ele fez 10 anos. Não foi um ano. Não foi dois. Foi 10 anos, galera. Vocês tem noção? Uma década, cara. Cara, isso é muito, muito, muito legal, entendeu? Eu não posso falar aqui a palavra que eu queria falar. Mas vocês estão ligados. Certo? Novamente, tem um botãozinho aí que chama Valeu. Que é um botão que você pode estar ajudando o canal aí com qualquer quantia. E que um Games me diga aqui já mandando aquela. Beleza? Você pode estar sim dando qualquer quantia. Mas um detalhe, só se você for de maior. Só se você quiser, galera. Não é obrigado, tá entendendo? Mas você pode ajudar o canal. E todo esse dinheiro será invertido totalmente no canal, gente. Totalmente no canal. Novamente, a meta é 25 likes. Humildemente, 25 likes. Um canal que já tem 6 mil inscritos. Mais de 6 mil inscritos. Lógico, a maioria aí já tá fantasma, né? A maioria aí já nem recebe os vídeos. Mas vamos lá. 25 likes e a gente continua aí com a série de Mindbox Hardcore. Tchau, tchau. Eu conto com a ajuda de vocês, meus amigos. Falou. Tchau, tchau. E aí Tchau.